E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Sextou e com uma boa notícia para quem quer sol durante o final de semana. Ele vai aparecer e aquecer até um pouco mais às tardes. No domingo chega perto aí dos 29, 30 graus no litoral. Beleza, né? Mas as noites e madrugadas geladas ainda. Vai sair de casa, voltar tarde. Não esqueça de levar blusa ou agasalho, porque vai gelar facilmente. Noites claras, limpas, a temperatura cai rapidamente depois do anoitecer. Então, fim de semana aproveitável. De sol e temperaturas mais agradáveis durante a tarde até um calorzinho. No interior é calorzão. Na faixa leste, nas praias, calorzinho. E temperaturas de 25, 26 graus hoje, amanhã e depois chegando quase aos 29, 30 graus. No interior do estado, passando dos 30 em várias cidades, dos extremos norte, noroeste e oeste paulista. Tempo de aproveitamento no fim de semana. De manhã, nevoeiros, hein? Um abraço a todos. Tchau. Um abraço a todos.